Olá, seja bem-vindo ao Tecnologia do Campo, o programa da SESMIA, a Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimac, o espaço exclusivo que traz para você todas as semanas as novidades em mecanização agrícola da indústria de máquinas e implementos, técnicas para melhorar a produtividade no campo e informações sobre o setor de máquinas. E na edição de hoje, vamos falar sobre o melhoramento genético da lavoura de café para viabilizar a colheita mecanizada. Num dos mais importantes centros de pesquisa da cultura do café do Brasil, no Instituto Agronômico de Campinas, a nossa equipe de reportagem conversou com o diretor do Centro do Café, Gerson Silva Giomo. Ele falou sobre o melhoramento genético da cultura com atenção especial para duas variedades, a Mundo Novo e a Catuaí. Ainda no IAC, falamos também com o pesquisador científico Roberto Antônio Tomaziello, que dá dicas importantes para potencializar a colheita mecanizada. Na edição de hoje do Tecnologia do Campo, tem também a participação da Jato. Depois do lançamento, é hora de conhecer a opinião de um produtor de café de Minas Gerais que já pôde comprovar a eficiência da K3500. Trazido para o Brasil durante o Império, o café é uma das culturas mais importantes para a produção agrícola nacional. Na variedade arábica, hoje o país representa cerca de 50% da exportação mundial e é o líder comercial neste setor. Para conseguir se destacar em um cenário tão competitivo, o melhoramento genético das plantas foi um dos fatores que possibilitaram o aumento da produtividade. Vindo da Etiópia, o café rapidamente conquistou o mercado brasileiro e se tornou a principal cultura de exportação nos séculos 18 e 19. Hoje, os estados que mais produzem o grão são Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Paraná e Rondônia. A estimativa para a safra de café deste ano está entre 44 e 46 milhões de sacas do produto beneficiado. Tamanha produtividade só é possível devido às pesquisas de melhoramento genético, que criaram plantas mais resistentes a doenças e melhoraram a sua adaptação aos diversos ambientes climáticos. Além da resistência a ferrugem, tem também os trabalhos feitos buscando a resistência a nematóides, que é outra praga de solo de importância regionalizada, mas que inviabiliza o cultivo em algumas regiões, onde estamos buscando não só a porta-enxertos para cultivo do café, mas também tem plantas que apresentam algum grau de tolerância a esses nematóides. Então, assim, a pesquisa vai trabalhando junto com as demandas da cadeia produtiva e também com a proatividade do melhorista que prevê muitas vezes ou que antecipa alguns problemas e já começa a desenvolver para lá na frente já chegar com uma cultivar ou com uma nova variedade. Fundado em 1887 pelo imperador Dom Pedro II, o IAC foi uma resposta aos apelos dos barões do café, que queriam ser mais competitivos no mercado cafeíro. Pioneiro em pesquisas de melhoramento genético, hoje o Instituto possui o maior banco de germoplasma de café do Brasil. Hoje no Brasil nós temos mais de 100 cultivares de café arábica disponíveis para o cafeicultor. Dentre essas 100, nós temos um grupo de 10, talvez, que sejam mais utilizadas. E dentre essas 10, nós temos duas desenvolvidas pelo IAC, que são a Catuaí e o Mundo Novo, que ocupam grande parte da área comercial com café. Originalmente no Brasil, todos os pés de café eram de porte alto, mas a demanda do mercado e da indústria de máquinas agrícolas exigiu dos pesquisadores o desenvolvimento de plantas de porte baixo. Com a necessidade de reduzir o porte da planta para facilitar a colheita, tanto manual quanto mecanizada, o melhorista lá na década de 40, ele desenvolveu, começou a desenvolver, a cultivar Catuaí, que hoje nós chamamos de Catuaí, que foi, então, talvez o primeiro resultado de um programa de melhoramento, onde o melhorista conseguiu juntar uma única variedade, um porte mais baixo e uma alta produtividade compatível com a do Mundo Novo. Então esse a gente pode dizer que hoje talvez seja, tenha sido o principal resultado que beneficia a cafeicultura brasileira. Hoje o Catuaí Vermelho e o Catuaí Amarelo estão presentes em praticamente 90% das áreas de café cultivadas no país. Número expressivo, que mostra que a variedade de porte baixo está contribuindo para a cafeicultura brasileira, tanto pelo porte como pela adaptabilidade aos diversos ambientes. As diferenças que existem no sistema de produção não inviabilizam o uso das variedades. O cafeicultor é que tem que saber escolher a variedade para colocar no lugar certo. Principalmente considerando a questão da colheita. Se a colheita for manual, é bom que se prefira as cultivares de porte baixo. Se a colheita é mecanizada, é indiferente se é alto ou se é baixo, porque também o produtor tem a opção de reduzir o porte da planta através de podas ou de algum outro tipo de tratamento mecanizado. Mas o pesquisador alerta, se a opção for pela colheita mecanizada, uma variedade de porte alto, embora isso já não seja mais um fator restritivo para o uso da máquina, é preciso pensar na viabilidade econômica. No caso da variedade não ser de porte baixo, o cafeicultor precisa entrar com o procedimento de poda para reduzir o tamanho da planta, aquilo que é a necessidade da máquina. Naquelas onde é possível mecanizar, você tem uma amplitude maior de escolha, mas precisa saber que naquelas de porte alto vai ser necessário entrar com um sistema de poda, talvez antes do que seria feito naquela cultivar de porte baixo. Então, eu quero dizer o seguinte, numa cultivar de porte baixo, ele pode deixar para fazer a poda muito mais à frente do que aquela em relação de porte alto. Então, a poda é uma operação mecanizada que tem um custo. Se ele deixar de fazer a poda, ele está economizando. E agora vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. E o Tecnologia do Campo está de volta e agora traz dicas de cursos voltados à mecanização agrícola e à formação de profissionais do agronegócio. A Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários realiza, entre os dias 17 e 19 de agosto, em São Paulo, 5º Congresso Andave. O evento reúne empresas nacionais e internacionais que fornecem equipamentos, serviços e tecnologias para toda a cadeia da distribuição de insumos agrícolas e veterinários. Mais informações no site congressoandave.com.br. Os cafeicultores interessados em participar do 12º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais já podem fazer a sua inscrição. Os produtores podem concorrer com o café tipo arábica nas categorias café natural e café cereja descascado. A entrega das amostras deve ser feita até o dia 8 de setembro. Mais informações sobre o concurso pelo site emater.mg.gov.br. No Instituto Agronômico em Campinas, interior de São Paulo, nossa equipe de reportagem também conversou com o especialista do Centro de Café, Roberto Tomaziello. Nessa reportagem, ele destacou a importância de respeitar o tempo para que as plantas estejam desenvolvidas o suficiente para responderem bem à colheita mecanizada e reforçou os cuidados na implantação da cultura. Uma coisa todo agricultor sabe, os grãos de uma mesma planta de café têm épocas diferentes para amadurecer. Quer dizer que os que ficam na parte mais alta da planta amadurecem mais rápido que os outros. Por isso, a colheita muitas vezes é feita em etapas, ou seja, a colhedora é regulada para retirar apenas os grãos que estão maduros. E por isso, às vezes, é necessário entrar com a máquina na lavoura mais de uma vez em dias diferentes. Com as derrissadeiras máquinas portáteis, você pode colher da metade para cima e faz um esquema na sua propriedade, no teu talhão, na tua área, e depois volta com o pessoal para colher a parte mais baixa quando estiver mais maduro. Na colheita mecanizada com máquinas, automotrizes, autopropelidos ou de arrasto, já é uma prática normal tirar as varetas da parte de baixo, fazer uma colheita da metade para cima, onde está mais maduro, está mais seco, E depois, quando essa parte de baixo madurar, estiver mais madura, no ponto de colheita, você coloca todas as varetas na colhedora e dá uma passada final. Então, você faz a colheita em duas etapas para ter uma maior porcentagem de fruto cereja e fruto seco, uma porcentagem menor de verde. E quando essa hora chega, seja em colheita manual ou semi-mecanizada, é importante tomar alguns cuidados para não afetar a qualidade do café. Jamais misturar o café que vai ser derrissado da árvore, seja manual, seja por derrissadoras mecânicas, motorizadas ou por colhedoras, com o café do chão. Porque esse café do chão, dependendo do tempo que ele está, ele teve contato com umidade, com fungos e tudo mais, ele pode se deteriorar. Ele perde em tipo e perde em qualidade. Segundo ele, a mão de obra equivale a 35% do custo da produção. Por isso, quase todos os agricultores estão partindo para a colheita mecanizada. É aí que eles conseguem uma redução de cerca de 45% nos gastos. E mesmo os que possuem propriedades em regiões montanhosas, já estão se adaptando para receber as máquinas no campo. Em lavouras já instaladas, estão se fazendo terraços para entrar a máquina e poder mecanizar alguma coisa. E nas áreas novas, já tem produtores preparando o terreno com terraços e plantio na meia encosta do terraço, na diferença de um para o outro, para facilitar toda a mecanização. Já estão em empresas preocupadas com máquinas para colher em grandes decrividades. Já tem máquina no mercado, colhedora, que colhe em uma decrividade de 30%, 35%. Mas a colhedora também tem suas restrições. O especialista ressalta a importância de esperar a cultura estar pelo menos na terceira safra, quando os pés de café já estão mais fortes, evitando assim que a máquina machuque as plantações. Além disso, a velocidade e a vibração do equipamento devem ser sempre reguladas antes de cada trabalho. A velocidade pode ser mil metros por hora, mil e duzentos, no máximo mil e seiscentos metros de trabalho, de mil e duzentos, mil e trezentos a mil e seiscentos. E a vibração, seiscentos, setecentos, até novecentos e cinquenta de vibração. Depende muito, tem que fazer teste no campo, em cada talhão. Num talhão pode ser uma velocidade, uma vibração e no outro, uma outra, dependendo do estágio de maturação. Porque o verde cai por impacto. O cereja e aquele café passa, que é um cereja que está começando a secar, ele cai por impacto da vareta e por vibração da máquina quando ela passa. E para que a produtividade seja maior, é importante plantar a cultura já pensando na colheita mecanizada. Hoje se planeja e se planta para a máquina. Então já se estrutura os carreadores em torno da área, os carreadores em pendente. Se possível, nem todo lugar é possível, plantio em linha reta. Isso aumenta muito o rendimento de trabalho. E hoje todo produtor que está mecanizando, está atento a essas características. É uma outra maneira, é a máquina que manda como nós devemos planejar a nossa lavoura, nas áreas mecanizadas, diferente da situação de montanha. E depois do intervalo, os benefícios da K3500, a nova colhedora de café da Jato, na opinião de um dos principais produtores de café de Minas Gerais. Não sai daí, voltamos já. E o Tecnologia do Campo está de volta. Fique agora com as principais notícias que movimentaram o agronegócio esta semana. Cinco estados foram responsáveis por cerca de 68% das exportações do agronegócio brasileiro em junho deste ano. Juntas às vendas externas de São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul e Minas Gerais, somaram pouco mais de 6 bilhões de dólares. Os dados são do Sistema de Estatística de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro. Na primeira posição, São Paulo foi responsável por embarques de 1 bilhão e 500 milhões de dólares em junho. O Complexo Sucro Alcooleiro liderou as exportações do Estado com quase 30% do total. O Complexo Soja ocupou a segunda posição nas exportações de São Paulo. O Sistema Campo Limpo, que cuida da logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos no país, deu destino correto a 24,69 mil toneladas dessas embalagens no primeiro semestre deste ano. Crescimento de 8,5% em relação ao mesmo período de 2014. Desde o início das operações do Sistema Campo Limpo, em 2002, já foram destinadas corretamente mais de 330 mil toneladas de embalagens de defensivos. Colher, podar e pulverizar. Multifuncional, a nova colhedora de café da Jato nem bem foi lançada e já conquistou importantes produtores de café de Minas Gerais. Há mais de 30 anos, a família Fukuda cultiva os frutos e sempre com a ajuda da fabricante de Pompeia. Até então, eles contavam com a tecnologia da K3 Millennium. Agora, a K3 500 reforça a frota de máquinas da família e já faz a diferença no campo. Nem sempre o café foi a cultura que dominou a região. Há 30 anos, a família Fukuda cultivava feijão na fazenda Abaú. E naquela época, a Jato já estava presente por aqui. A Jato, eu posso dizer que ela está desde a fundação da Abaú, desde o primeiro pulverizador de barras. Hoje, a família tem quatro áreas em Minas Gerais e cultiva 1.040 hectares de café. Tem média de produtividade de 45 a 47 sacas por hectare nas áreas de cultivo em sequeiro e 10 sacas a mais nas áreas que tem sistema de irrigação. Os grãos são de variedades diferenciadas. A produção é totalmente rastreada e voltada, em sua maioria, para a exportação. 70% dos frutos vão para o Japão, Estados Unidos e Europa. O intuito da gente ter um café diferenciado, essa é a percepção do cliente. Claro que esse café tem um manejo totalmente especial. E esse trajeto que esse café percorre, nós entendemos que seria desde o preparo do solo até a entrega do produto propriamente dito. Produto que até então era colhido com três colhedoras K3 Millennium da Jato. A primeira comprada em 1999 e a última em 2013. E que agora ganha um reforço da nova colhedora da Jato, a K3500. A tendência atualmente na agricultura é realmente você ter uma mecanização mais eficiente. Eu posso dizer assim. E buscando essa eficiência é que a K3500 veio de encontro com essa demanda que a baú tem hoje. Tendo todo um diferencial no pacote tecnológico. A K3500 veio com muito mais inovação e com muito mais precisão na colheta. Lançada durante a AgriShow em Ribeirão Preto, a colhedora considerada pela Jato a segunda revolução em mecanização do café também foi apresentada recentemente na Expo Café em Três Pontas. A gente considera que é um novo momento, é a segunda revolução da mecanização do café. Por quê? Porque no primeiro momento era conseguir colher mecanicamente e fazer com que o produtor acreditasse que era possível colher mecanicamente sem destruir o pé de café dele. Agora não, agora nós estamos com uma outra proposta. Esse novo conceito que a Jato traz para a mecanização da cultura do café vai permitir que uma máquina que antes trabalhava apenas alguns meses nas lavouras seja usada praticamente o ano todo. Trata-se de um equipamento multiuso, na qual o produtor pode realizar a operação de colheita, ele tira o sistema de colheita, acopla o sistema de poda, faz as podas na fazenda e depois ele pode tirar esse sistema de poda, colocar um sistema de pulverização e passar todo o verão pulverizando, cuidando da lavoura. Terminando a época das pulverizações, em abril ele volta a colocar o sistema de colheita e começa o ciclo novamente. Então é uma oportunidade de usar o investimento durante todo o ano enquanto uma simples colhedora fica de 9 a 10 meses guardada dentro de um barracão parada. A gente faz um investimento numa colhedora para ser utilizada durante 3, 4 meses ao ano com uma função específica de colheita. Nesse sentido, a Jato trouxe uma proposta de a gente poder ter uma fragmentação, uma repartição desse custo e outras operações com um ganho de eficiência. Outro novo conceito que a K3500 traz embarcado é a capacidade de colher em terrenos com grandes declividades. Durval destaca ainda a qualidade da colheita, que segue os mesmos padrões da K3 Millenium. Na parte de colheita, eu posso dizer que houve mudanças significativas, principalmente no conjunto de ajustes de varetas, mas do restante ela já tinha um kit de colheita muito bem ajustado, porque já é um projeto muito bem consolidado dentro da lavoura do café. E o que nós esperamos seria nas próximas operações, como a pulverização, a poda. Sistemas que vão estar disponíveis nos próximos dois anos. A mecanização veio para dar o suporte ao agricultor. Aliado à mecanização tem a tecnologia, que são duas ferramentas que andam junto, e realmente a mecanização é a salvação do agricultor hoje em dia. Quer mais detalhes da revolucionária colhedora de café da Jato? Você pode encontrar então todas as informações no site da empresa, jato.com.br. E o Tecnologia do Campo acaba aqui, mas no próximo sábado tem mais. Nosso encontro está marcado para as 10h30 aqui no Canal Rural. Mas se você quiser rever o programa de hoje, acompanhe a nossa reprise na quarta-feira, às 11h30. Ou veja todas as nossas reportagens pelo site tecnologiadocampo.com.br. Uma boa semana para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho